Nós somos uma grande nação As escolhas Muito obrigado a vocês Valeu, valeu O mais ex-presidente do Brasil Gente, você não imagina aqui Um monte de abelhas aqui Aí não tem como continuar, viu Um monte de abelhas surgiu aqui O homem é tão doce que até abelha apareceu aqui Valeu Vamos dar aquele tchauzinho pra Bolsonaro